Móveis estragados pela água. Moradores ilhados em suas casas. O temporal que parou a grande São Paulo nesta segunda-feira causou prejuízos que ainda serão contabilizados pelos seus moradores e já entrou para a história. Este foi o dia mais chuvoso desde 1995, quando o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, iniciou a contagem. Entre meia-noite e treze, a cidade registrou 88,7 milímetros de chuva. Em meio a tanta água, os relatos de moradores e visitantes na cidade são de desespero e tristeza. Enchente na madrugada eram quatro da madrugada, quando a estudante Gil Concepción acordou para tentar salvar os móveis do imóvel da família, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Ela mora no sul da Bahia, mas veio passar as férias com a família na capital paulista e se desesperou ao ver o nível da água subindo rapidamente manhã adentro. Por aqui estamos tentando salvar o que for possível. O primeiro andar da casa está impossível, a água chega assim na porta de suas casas. A rua laga eventualmente, mas a água entrou no condomínio, algo inédito para mim. É triste ver quem mora no mesmo lugar que você perder as coisas, lamenta. O comércio estima prejuízo de 110 reais milhões. Na rede estadual de ensino, as aulas foram suspensas em 40 escolas afetadas pelas chuvas, que continuarão sem aulas nesta terça. Na rede municipal, 44 escolas públicas tiveram aulas suspensas, mas a previsão da Prefeitura é de que todas reabram nesta terça. A previsão é de que o céu ainda fique encoberto nesta terça e que chuviscos atinjam a grande São Paulo e a capital, segundo o CGE. A temperatura deve variar entre 18 graus e 21 graus. Na quarta, são esperadas chuvas rápidas e isoladas. O nosso a programação e no site.